E aí galera, já na hora com mais um vídeo desse vídeo aqui, voltando com o nosso GTzinho do lixo a um luxo, olha só como que eu estou, hein Estou com uma roupa aqui meio chamativa, hoje vai ser um dia de gastar dinheiro, vamos estar atunando o meu carro que é o Nero aí Ganhamos aí na roleta do cassino e também vamos comprar o traje da Viúva Negra, beleza? Porque esse traje aqui, ó, tá muito chamativo, pode falar Enfim, vamos embora, faz tempo que eu não gravo o GTA, hein Meu amigo, meu carro tá no estacionamento, então vamos lá pegar ele, vamos lá na rocha de roupa primeiro Mano, tá difícil de gravar, vocês estão usando isso? Inclusive, todos estão em construção, velho, então me desculpem aí E olha só que, da hora, tem uns carros aqui que é muito foda no cassino, hein Queria passar a mão em tudo, na verdade, ó Vou pegar esse daqui vermelho Tá, o nosso carro é daqui, vamos pegar e vamos lá logo Vou deixar ele dessa cor que eu curti já, hein O pessoal, hein, pra sair do estacionamento Então me desculpem aí por esse barulho de fundo, beleza? Cala a boca Infelizmente os vizinhos estão tudo em modo construção, velho Fortnite é foda, hein Vamos aqui na loja de roupa E também, vamos tentar fazer as novas sobrevivências que a Rockstar acabou colocando aí no jogo Que são pra mim muito difíceis, velho, muito hardcore Eu fiz em live aí, tentei fazer muitas vezes e não consegui O máximo que eu cheguei foi na onda 7, se eu não me engano Então vamos aqui trocar nossa roupa, comprar um traje aí Faz muito tempo que eu falei que eu ia comprar aquele traje lá E agora eu vou comprar, até porque eu tô com 500k E também a Rockstar em breve vai estar deixando Um milhão na minha conta Então tranquilo, vamos lá comprar a nossa roupa da Viúva Negra Que isso, eu cheguei no estilo, hein Estacionar nosso, fala a boca aí Estacionar nosso batmóvel aqui Opa Meu Deus, que vergonha isso daqui, velho Ah não, mano, deixa eu comprar ele logo atrás daqui Por que eu nem lembro qual que era Será que era esse daqui? Nope Esse, esse mesmo, hein Deixa eu ver se eu escolho outra Ah, não sei não, acho que eu vou comprar o preto mesmo É daqui que combina um pouco nossa personagem, né Ou pega o preto mesmo Preto ficou estiloso Eu vou pegar o preto, vai Pronto, moleque Viúva Negra aqui Só que não, né Meu outro cabelo lá combinava mais Só que tá bom isso daqui Nossa, olha quanto acessório tem a mulher Tiras de couro Pulseira Não tem como colocar nada, né Mas olha o tanto Oh, meu Deus O que é isso? Ai, ai, eu vou pegar essas luvas Vou colocar uma luva aqui esse cara aqui parece motivo golzinho é correio tá achando falta de que vem vem que eu tô com o meu traje super equipado eu que monec bora com ele pra loja de tunagem que a posição vira trás meu amigo ó esse carro aqui tô curtindo demais hein eu nem tomei ele já tá bonitão desse jeito em imagina tu nada vai ficar pior ainda o santo da porta aí arranha o carro de leves merda não era pra não ter feito isso esse carro também pode ser customizado lá na bene só que é muito caro então deixa quieto uma aqui mesmo lembrando galera eu não coloco isso por enquanto porque eu espero liberar tudo 100 por cento tá então algumas coisas eu deixo para trás freios vamos colocar porque libera em 80 logo mais eu tô chegando aí para choques por enquanto eu só mudo o visual do carro tá vou deixar daqui de carbono que deixa com detalhe preto que eu curti motor a mesma coisa ó nível 90 basicamente nível 100 a gente já libera tudo né escapamento rapaz a não sei não eu acho que eu fiz aqui mesmo capô tem três opções aí peraí capô lista secundária tá tô vendo muita distância e o carbono eu vou colocar o carbono vai não sei se foi legal não mas coloquei faróis faróis senão kit de neão vou colocar ali alto frente lados e atrás cor verde né eu vou dividir aqui combina bastante boa a pintura não não vou mexer não for secundária só deixa eu ver aqui é só que fica então né eu deixei todo verde assim que eu acho que fica mais massa com interna tem como a gente mudar deixar esse verde lima mesmo que eu curti não vou colocar lembra no comando uma que saias colocar a carbono transmissão dá pra gente colocar transmissão de corrida já que temos liberado tudo turbo nível 100 ou a gente precisa ganhar mais nove corridas qual será que a gente tinha a primeira a roda do carro acho bem bonita assim mesmo então não vou mexer tá eu só vou colocar o pneu à prova de bala beleza janelas e não tem como colocar o spoiler sério e aí tá de sacanagem a gente a gente só pode colocar o spoiler lá na bênis mano e a de brinquedo comigo hein bom então terminamos o carro eu pensei que ia ter como colocar spoiler nele para deixar bem da olhinha mas assim eu gostei eu gostei ele tinha um spoiler lá atrás e lá tem uma animada também ficou desse jeito deixa eu levar ali para a garagem eu acho que a garagem está cheia também eu acho que a garagem está cheia mas a gente troca lá e deixa lá no na base dos vingadores né ó a nós pode foda esse carro moleque eu não tinha percebido senão a nossa mano que da hora velho achei massa é igual do t20 né até 20 é igual do t20 que sobe bom tem uma vaga certinha aqui né ó tem o nosso para quem não sabe nossa graça daqui temos aqui o nosso t-rex o primeiro carro do cassino daqui foi um carro aí que eu gostei bastante tu nem um carro bem simples de rua temos aqui um carro do cassino também também um vídeo volta a tunete daqui esse daqui eu vou deixar pra vídeos futuros e meu cachorro começou a bater aqui daqui também eu fiz para encontro de carros mas não deu muito certo né tô pensando em vender ele o hélice que é bem simples temos aqui o carro que ganhamos aí do cassino fazendo todas as missões né como bônus carro massa também e aqui são os dois casos do cassino que eu acabei ganhando também na coleta bom essa é minha garagem aqui vamos sair com isso aqui né já que a gente tornou vamos com isso aqui e vamos embora simbora é que não percebeu se ligou ele levanta solo velho não tinha percebido isso não ai meu deus esse carro aqui tá sinistra hein eu tô parecendo sei lá o só que vai ficar estranho mas eu coloquei só para zoar e depois eu tiro beleza bom galera vamos fazer um top speed com esse carro aqui sai o piscina nesse carro aqui por dentro é muito bonito né o opa é amigão foi mal foi mal foi mal vai um cara não buzinhar para mim não hein ah ó esse carro é muito bonito por dentro por fora por pelo espaço pelo porta mala é muito fofo né velho e aí corre bem rápido hein até que eu não gastei tanto tanto de ir assim né ainda podemos gastar mais agora vou estar entrando uma sobrevivência para a gente tá tentando né fazer ela aí vamos matar todo mundo cara a sobrevivência que eu vou escolher cadê 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 vai ser na grove street então vai ser treta entre os balas aí e a nossa gang vamos ver se eu consigo combinar a galera aí do comando ou os amigos aí para participar lembrando que eu não vou conseguir passar sobre isso porque mano é basicamente impossível velho vocês vão ver eu nem preparei né mas eu quero mostrar um pouquinho para vocês como que é comprar munição aqui para o nosso carabino especial agora vamos chamar a galera aí quando entrarem se entrar né eu vou estar começando o serviço beleza bom eu não consegui chamar a galera então eu acabei entrando uma criada por outro jogador então tá cheio aqui ó todo mundo nível alto só eu que sou levo 70 então vamos começar aqui grove street o negócio vai pegar fogo hein mano bala para todo lado galera me desculpem por hoje por estar fazendo um vídeo menorzinho porque eu não sei se dá para escutar mas os vizinhos estão em construção vão jogando muito fortnite aí então acabo atrapalhando bastante aqui no vídeo vou ver se eu começo a gravar de madrugada novamente tá bom como que a primeira rodada primeira onda dá para a gente atacar bastante os caras não sei se a gente vai conseguir passar da quinta não hein deixa eu ver esse óculos aqui para uma pessoa depois eu co... ó... aí ó eu acho que deu para escutar isso aí né é impossível velho isso acaba atrapalhando bastante me desculpem aí beleza no próximo vídeo eu vou ver se... vou ver se eu gravo de madrugada para não acontecer esses barulhos aí de fundo e atrapalhar o vídeo já acabou 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 a primeira rodada vou colocar em primeiro pessoal para a gente fazer mais uma rodadinha primeira vamos diferenciar um pouquinho também né olha o cara ali em cima ó safado mano gente eu não tomou um tirinho aí Fabiana tranquilo mano falou que tá bravo eu não vou ficar perto dele não de uma oração vc 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 aqui não tem com a gente não mano ainda porque eu confio em um traje espinha aqui ó Quero ver quem aguenta comigo, né, mano? Opa, apareceu tudo aqui na frente. Essas sobrevivências estão também dando dobro de dinheiro e XP, cara. Se conseguir passar, acaba sendo muito bom. Cadê, cadê, cadê? Toma, é boa. Tem mais um humilhante aqui, ó. Pum! Toma. Pronto. Primeira pessoa. Agora eu vou em terceira. Qual coisa eu vou variando assim? Não sei muito bem. Matei 20 agora, matei bastante, né? Olha só, velho. Olha só, pode até um... uma thumb aqui, ó. Se liga, se liga. Virar agora, carregar aqui, ó. Ficou show de bola, mano. Show de bola! Mentira, nem sei se é a hora. Eu nunca fiz isso na minha vida, hein? Como será? Jogar um tênis ali no fio. Não, amor, não. Ai! Como assim? Ah, seus filhos numa égua. Deixa comigo. Eu já fiz a bola. Jogar um tênis ali no fio. Ah, você é o que está jogando aqui. Não, não, não. Por favor. Não, não, não. Mas se a gente conseguir, logicamente que eu vou gostar bastante. Oh, você me interessou. Ah, não tem. Parece Eu não tenho mais granada? Não tenho mais granada, velho Vou ficar atento aí pelo mapa pra gente pegar granada Vamos pegar esse colete aqui também rápido Deixa eu só ver uma coisa Se eu tenho colete no inventário ou lanche Lanche eu tenho Colete não deu tempo pra me ver Essas sobrevivências novas aí Vem muito carinha, velho Muito cara mesmo, então Se você curte sobrevivências, comenta aqui que eu vou estar trazendo Mais vezes, né, essas novas aí da Rockstar Tem RPG aqui atrás Sai daí, sai daí, sai daí Aqui inventário Colete, não tenho nenhum, né Poderia dar pra pegar e deixar Guardado, agora, mano Eu vou começar a ficar mais escondido, porque, né Vocês viram que já começaram a vir bastante carinha Então Vamos ficar mais escondidinho Mais bonitinho, fofinho aqui Aí, deu ruim Aí, deu ruim pra nós Deu ruim nada Não faz com que coisa nenhuma não Nossa equipe tá muito agressiva Perfeito, meu amor Esse resto que eu falei Eu vou ficar escondido sim Ah, mano Calma, helicóptero Devagar, né Nice time Boa Não levei um tiro, mano Mano, eu não vou atar aqui Porque ainda tem muito cara pra matar Olha aí Eu quero falar pra vocês Que eu tô bem confiante Com essa equipe aqui O cara levou uns tirambassos ali Morreu Tem um cara ali por cima, hein Eu pego ele Eu pego ele Cadê ele? Nossa, o cara se moreu Tá Quarta rodada foi Olha o tanto de cara que tem Total 54 vítimas Tem nenhuma grande aí pra mim, não? Tem RPG que eu vou pegar Não sou burro, né Ou sou, mas Vou pegar Beleza Tem sniper ali também Que é bom A gente tá Ah, não é problema É um lixo, velho Mas é bom pegar Vou começar a ficar aqui, ó Agora os cara tão me falando mais escondido, né Porque o negócio tá pegando fogo Isso daqui é bom pra gente melhorar O tiro do nosso personagem Como que a gente tá 100% Então não vai ter muito o que melhorar Mas, é Isso já tá 100%, né Mas quem tá começando aí no jogo Se quiser fazer esses modos assim É muito bom, cara Ainda mais essa mira que eu uso, galera Que, vocês viram, né Eu não preciso ficar, tipo, só mirando assim Mirando toda hora, velho É só eu mirar, segurar E ficar colocando uma nanote pro lado Que vai mirando automaticamente nos inimigos Então, é uma mira muito boa O maluco tá vindo um telhado E metendo bala em todo mundo, hein Olha os helicópteros Nossa, quanto cara Meu Deus O maluco morreu aí E essas munição aqui, velho Nem deu pra pegar munição, né Ah, mas tô curtindo Tá dando boa Tá dando boa Só falta o último lá Ah, tá dando boa, hein Vamos indo pra sexta ronda E daí eu mato Meu amigo Daqui pareceu mais de 60, hein Só fui falar Nice, o time tá jogando o fim, né Todo mundo tá matando Todo mundo tá morrendo Todo mundo tá matando Opa, granada Cadê? Tem ali Tem aqui Boa, pegamos quatro Se a gente conseguir pegar mais Tá ótimo Faz um dedinho aqui Mano, os caras tão Em cima do telhado aí Você tá louco Ai Não, aí não, né Nice Como que tá no comecinho Eu vou tentar pegar aquele coletivo errado Mas eu consigo ficar aqui atrás, né Não consigo não Mano, olha o teto Olha o teto Sliga Sliga Os caras tão brabo demais, velho Os caras tão brabo demais, velho Bora 63 Cada vez tá aumentando, né Fui o primeiro agora, né De nove kills O foda é o foda O foda é quando os caras respawn, né Já atirando vocês Eu não sei o que fazer É um coletiquinho rápido, né Sai cara, sai cara Deixa comigo Boa, valeu, mano Humilde Pega mais granada aqui, né Então quer dizer que em cima dessa casa é um bom lugar Opa, daqui eu quero Os inimigos tão aparecendo muito aqui atrás Então vou tomar mais cuidado Ó, apareceu um monte ali, velho Nossa, deixa eu dar uma força ali Nossa, mano Ih, rapaz Deixa eu voltar pra cá Morreu dois Sétima não dada Nice Matou Agora vai aparecer mais um montão ali Acho que eu já consigo trinta pra cá Boa, caralho no helicóptero Tá vendo que é só puxar pro lado Do lado da mão na lática Que vai a mira, né Às vezes eu não tenho muito controle Da situação Mas ó, é muito bom, velho Nossa, o cara morreu Sobrou só Joe Eu falei que vai aparecer muito cara ainda, velho Porque eu tenho que figure Mas eu tenho que figure Eu estou fora Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Eu não tenho... Não! Eu não tenho... Não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... mas parece parece não deixa ele cara para depois e aí e aí e aí e parece trouxa e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá me irritando morre aí trouxa mas simulinha que passando velho vamos ver né 89 caramba tem 60 velho eu mereço colete mereço granada eu mereço tudo mentira bora time não vamos vacilar não hein tem c4 aqui tem nossa granada ali o cara pegou vamos focar atrás do carro aqui ó é que aqui apareceu o cara matamos boa Não! mas nós vamos reformar tudo para o lado sabia sabia mata esse cara aí sagache que agora o negócio está doido ali na frente em olha o tanto mano o o a de novo não o o De novo não? Muito cara vivo, velho. Mano, eu to bugado, socorro, socorro. O cara é chato, velho, sai fora. É só esses dois, hein? Ele tá ali atrás? Hehe, não tá mais. Terrimono. Ele tá ali atrás? Hehe, não tá mais. 68 de novo, mano. O time tá... Morrendo muito rápido, velho. Eu tô morrendo de medo. Pegar esse colete aqui rápido. Pegar mais granada, que vocês viram que é fundamental granada, né? Tem que ter a minigana ali, hein? Estamos chegando perto de acabar, mas também... Sei não, velho. Talvez eu morri, galera. Demonei demais pra pegar as coisas. O time que eu anjo. Tudo que eu quero fazer. Ei, 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 ei. Passei. Não. Que isso? Sai. Tira disso. Mas os balas todos com o minigar. No maluco lá já morreu. Meu amigo O que que foi isso, gente? Eu não consigo atirar naqueles caras, hein? Deixa eu ver se eu consigo matar. Tá tirando com a quebrada, parça? Eu não sei se eu estar com o rodado infinito. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Ai, mano! Eu não tenho o cara, mas não há uma via. E vou dar a vida para você. Eu estou com o que é esse cara, né? Eu vou dar a vida! Como é isso?! Eu vou fazer isso, mano? Eu vou manter a vida. Tanto que não vá lá. Eu não tenho. Aí eu não tenho muito caras. Não tira, não tira! Opa! Ai! Era pra me deixar dele matar pra me pegar o colete. Eu vacilei, mano. Vacilei muito nessa parte aqui. Se eu não for rápido, eu só vou pegar o colete lá. Ó, pegaram um aqui. Não, não, não. Sai, 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 sai. Peguei. Pegar essa vida aqui também. Vamos voltar ali pro nosso esconderijo. Sai daí, burro! Nunca pisaria muito perto do que temos no futuro. Bom, tá todo mundo aqui juntinho, tá ligado? Aqui é bom. Vou aguentar que você vai ficar curtinho, né? Aham. Vai! O que é isso? Tudo bem! Apenas o que é isso? Agora eu tenho que cair. Eu tenho que cair. Eu vou cair. Eu tenho que cair! Gente, eu vou cair! Eles vão cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Bom, matamos tudo ali Ai, ferrou Ai, ferrou Ai, não acertou Sai de mim Como será que morreu, velho? Ai, não acertou Não acertou Seja por aqui! Eu sofro o jogo! Não vamos nem dar prazer. Você não esquece de morrer! Você não tem onde ir. Posso constar! Eu vou matar e eu não tenho onde ir! Mas alguém falou de te dar! Ei! Você não vai sair. E aí E aí Vamos comprar o paint maior para essa arma aqui Não tem nada que fazer, você cê! Temos que ir para a mão! Não tem nada que ir para a mão! Tome! Ei, ei! Eu estou indo para a mão todo dia, amor! Aventar o lanche. Sai, cara! Acabou, galera! A onda décima. O cara colocou o infinito, velho. Na moral, não aguento mais isso aqui, não. Vou ficar meia hora nisso aqui, velho. Eu vou morrer e acabou, mano. Não tá nem dropando mais colete pra vocês terem noção como que o negócio tá aqui. Morreu ou acabou, hein? Eu acho que a gente já ganhou bastante dinheiro pra chegar nessa onda aqui porque, meu amigo, o negócio tá cabuloso. Onda on bônus! Mata o cara aí, ó. Isso. Agora dá pra me ajudar eles lá na frente. Não, não começa a lagar, não. Pega de mim. O cara tá me enganando em matando a buffalo, né? Enquanto o cara tá me enganando em matando a jeira Tô surdo, velho. Pega de mim! Pega de mim, ó. Quero atrapalhar, não! Deu e derru e derru e vamo som daqui. Mesmo que meu golfe está aqui? Nosso boto é. Vamos lá. Ei, morre! Não, ossobos! Eles muitos estão! Pega-se! Não estou mais. Pega-se, cara. Pega-se! Pega-se! Ei, pega-se! Eu acho que já posso começar a atacar umas granadas aí. Vai pegar lá? Não pega, né velho? Meu Deus! Vai pegar o arco-vida ali, mano. Vai pegar o arco-vida ali, mano. Só tem mais um vivo? Gente, mas que violência é essa, gente? Só tem mais um! Ai, eu morro! Fala que é o último, pelo amor de Deus! Onde? Nossa, mano! Você é doido! Vai fora! Nossa! Tô muito morto! Ai, eu morri! É meu fim, galera! Chegou! Galera, passamos aqui, velho! Muita rodada! Eu não esperava muito isso, não! Olha o dinheiro! 100 mil! XP! Quase 7 mil aí! Tá muito bom, né velho? Eu falei que o vídeo ia ser pequeno porque eu não tava acreditando que a gente conseguira chegar nisso tudo de rodada! Mas, enfim, espero que tenham curtido o vídeo! Se curtiu, não se esqueça do seu like! Muito obrigado a todos que assistiram até aqui! Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!